Meu coração está aberto para te adorar Vem pra perto, vem pra perto, Deus tem o melhor pra você nesta reunião Oh, aleluia Mas De ti Mas De ti Menos de mim Menos de mim Menos de mim Menos Menos de mim Senhor Menos de mim Levanta suas mãos e clare que ele cresça Que ele cresça E eu diminua Que ele apareça E eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que ele cresça E eu diminua Que ele apareça Que ele apareça E eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Aleluia 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 Declare com fé Mas Mas De ti De ti Muito mais De ti Muito mais Mas De ti Menos de mim 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 Oh, declaro com fé Que ele cresça Que ele cresça E eu diminua Que ele apareça Que ele apareça Eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que ele cresça E eu diminua E eu diminua Que ele apareça E eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita Infinita humildade Servo de todos Servo de todos Levanta as mãos Soltando de alegria Eu quero ver Esta pessoa fortalecida No Senhor Oh, aleluia 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 Diga pra ele Senhor Muda a minha história Oh, Jesus Que tu és Que o Senhor seja O maior da minha vida Porque tu és O único que merece Todo louvor Toda adoração E com as suas mãos Levantadas para os céus Vai expressando O teu sentimento A ele Oh, aleluia Aleluia Vem neste lugar Jesus Incendeia o nosso coração Incendeia a nossa vida Oh, aleba Xerê Cantarabaxerê Ripa Passorocontele Basuria Xerê Cantarabaxerê Cadê os adoradores Dando glória a Deus? Cadê o seu De Espírito Santo dizendo Aleluia Diga pra ele Eu te amo Jesus Tu és o dono Da minha vida O dono Da minha salvação Deus está neste lugar Meu irmão Hoje é o dia da sua resposta Hoje é o dia de milagres Hoje é o dia de curas De libertações De transformações De portas abertas Neste lugar Se você crê Levanta suas mãos Mais alto Oh, 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 oh Que ele cresça Declare Que ele cresça E eu diminua Que ele apareça Que ele apareça E eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita 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 Humildade Servo 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 De todos Os irmãos Que ele cresça Que ele cresça Que eu diminua Que ele apareça E eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita Infinita Unidade Quero ouvir só a sua voz A palavra do inferno Que a sua adoração Que ele cresça Que ele cresça E eu diminua Que ele apareça Que ele apareça E eu me constranja Com a sua glória Com a sua glória E todo o seu amor Que ele cresça 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 é a importância com a sua glória e com o seu amor e com a sua glória 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 e com o seu amor e com a sua glória batiza o Senhor Jesus quem não é batizado no Espírito Santo Ele quer ouvir a sua voz, levante a sua voz levante a sua voz, levante a sua voz levante a sua voz aleluia aleluia bendito é o nome do Senhor digno de toda adoração digno de toda glória mais, mais, mais mais, mais muito mais muito mais em ti isso, isso, isso vai adorando digno, 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 digno de toda glória é um fogo fogo do Espirito Santo fogo do Espirito Santo fogo do Espírito Santo fogo do Espírito Santo cadê a voz os adoradores, cadê a sua voz cadê a sua voz isso, isso isso abra sua boca pois eu enxerei acendeia Jesus acendeia Jesus toca, toca, toca aleluia digno é o Senhor de toda adoração de todo louvor oh 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 oh